Bom dia pessoal da Academia do Vendedor, bom dia você que é vendedor, você que é gestor de uma equipe de vendas, mas principalmente bom dia pra você, Daniel, que mandou essa pergunta aí pra mim via WhatsApp. Boa tarde galera, boa tarde Adriano, me chamo Daniel e eu trabalho hoje com smartphone e na minha loja os valores sempre são mais caros do que na concorrência, mas por que disso? Eu trabalho numa loja própria de uma marca e lá a gente possui serviços diferenciados pro cliente. Lá eu ofereço uma configuração, o cliente sair da loja com o Aparelucos já configurado, eu dou treinamento sobre o produto, explico sobre aplicativos nativos do aparelho, funcionalidades que às vezes ele não utilizaria se ele comprasse em outros lugares. Eu falo sobre o pós-venda, que a hora que ele quiser ele pode vir na loja que eu vou estar ajudando ele a configurar, atualizar o produto dele também. Então assim, por esses diferenciais, o meu preço acaba sendo um pouco mais caro do que na concorrência. A concorrência tem valores de 100, 200, 300 reais mais baixos. Sendo que muito cliente, mesmo falando isso, eles acabam não dando muito valor, porque na hora ele quer preço e acha que isso não vai ser importante pra ele. Então eu acabo perdendo muita venda, eu vendo muitos aparelhos por dia, sendo que ao mesmo tempo que eu vendo muito, eu perco muitos por conta disso, por conta de preço que o cliente não entende essa diferença que está nos serviços oferecidos. Eu queria saber qual seria o argumento de venda que eu poderia estar utilizando, o que eu poderia estar fazendo pra poder aumentar meu número de venda e diminuir essa recusa desses clientes. Então vamos lá, existem provavelmente várias estratégias que você pode utilizar. E se a gente ficasse aqui nesse vídeo de 3 horas com mais umas 10 pessoas juntas, provavelmente sugeriam muitas e muitas outras ideias. Mas eu pensei numa estratégia que eu quero compartilhar com você, e de repente pode ser uma estratégia bacana pra você colocar em prática. E é uma estratégia que nós utilizamos muito no marketing digital. E de repente você possa importar essa estratégia do marketing digital e levar ela pra tua loja. Eu importo muitas estratégias do marketing digital pro marketing presencial e dá resultado. Pode ser que dê resultado com você também. Que estratégia é essa? Uma vez que você tem vários clientes que já compram com você na tua loja, uma vez que você tem vários clientes que percebem valor nesses benefícios que você tem pra justificar um preço mais alto, e uma vez que você tem clientes que não percebem ou que você ainda não entende por que eles não compram, por que não utilizar essa própria inteligência de mercado dos seus clientes que compram pra convencer os seus clientes que não compram? Como que você poderia fazer isso na prática? Por que não fazer uma pesquisa com os clientes que compram de você, levando em consideração a seguinte pergunta, ou as seguintes perguntas? O que motivou você a comprar de mim? Uma vez que você encontraria o mesmo produto mais barato em uma outra loja. O que eu fiz, o que a nossa loja fez, o que nós fizemos de tão certo assim que te convenceu a comprar com a gente? O que nós teríamos que ter feito e se nós tivéssemos feito isso teria impedido você de comprar? Entendeu? Assim como eu preciso saber o que eu tô fazendo de certo, é muito importante eu saber o que eu tô fazendo de errado ou o que eu teria feito de errado pra não motivar essa compra. Próxima pergunta, se você pudesse citar três exemplos práticos do que você viveu aqui, da tua experiência aqui dentro que te convenceu a comprar, que experiências seriam essas? O que nós falamos de certo que te motivou? O que nós teríamos que ter falado de errado pra não te motivar? Como você descreve a tua experiência aqui dentro? Se você pudesse contar pra algum cliente que vai entrar daqui a pouco, por qual motivo ele deveria comprar da gente assim como você comprou, que motivo seria esse? Se você fosse eu, o vendedor, fala pro cliente, se você fosse eu, o vendedor, O que você falaria pra mim, como cliente, que me convenceria a comprar, sabendo que você se convenceu a comprar de mim? Então assim, esses são alguns exemplos de perguntas, mas a estratégia central é o seguinte, pesquisa com teus clientes, usa a inteligência de mercado que eles têm, a percepção que eles têm, o que eles viram de valor, para você ter estratégias com aqueles clientes que não perceberam a mesma coisa. Ou seja, todos os dias entram o cliente da loja e compram, e vão embora. E eles vão se sentindo felizes com o que compraram. Todos os dias entram o cliente da loja e não compram. E eles vão embora sem a oportunidade de você conversar com eles de novo, talvez. Qual é a história que você precisa contar pra eles, levando em consideração o ponto de vista de um cliente que compra, que talvez dessa forma possa motivar eles a comprar de você? Vai funcionar sempre? É claro que não. E talvez com aqueles clientes que não funcionar, é porque de fato eles não veriam o valor mesmo. Uma das coisas mais importantes, Daniel, enquanto vendedor, é que nós temos que estar preparados para perder vendas. Se nós não estivermos preparados para perder vendas, nós vamos nos decepcionar muito, porque isso é um fato. Não é uma opção. Isso vai acontecer. Então se prepare para perder vendas. Mas, assim como você está fazendo, isso é muito bacana, se prepare para perder aquelas que de fato não são teus clientes, mas fechar qualquer venda que seja fechável. Então voltando, faça uma pesquisa com teus clientes, faça uma entrevista com eles, pergunte o que motivou você a comprar com a gente e que talvez, se tivesse sido diferente, você não teria comprado. O que eu posso usar, que eu usei com você, com um cliente que entrar daqui a pouco, e isso pode motivar ele a comprar, assim como motivou você. Ok? Está aqui a minha dica, a minha estratégia. Aplica. E se der certo, manda um vídeo compartilhando com a gente como foi o resultado, faço questão de publicar aqui. E se der errado, manda um vídeo também, eu também faço questão de publicar aqui, porque a gente tem que aprender com os erros, aprender com os tropeços. Tem até uma frase muito bacana, os inteligentes aprendem com os próprios erros, os sábios aprendem com os erros dos outros. Então só pode ter aplicado, ter dado errado, nos conta uma boa história sobre o que não fazer. Ok? Espero que esse conteúdo tenha ajudado você a vender mais, se arrisca em aplicar, e volta para contar para a gente como foi. Ok? E se você está me assistindo agora e tem alguma dúvida igual ao Daniel, grava um videozinho aí no WhatsApp, manda para mim, para que eu possa gravar um vídeo resposta, publicar e mandar para você. Você não tem meu WhatsApp? Não tem problema, anota aí. DDD19998863715. DDD19998863715. Eu não sei que lugar do Brasil você está assistindo esse vídeo, mas aqui na minha região tem um nono dígito, por isso que são nove números. Nono dígito. 998863715. Ok? Espero o seu vídeo, a sua dúvida. Faço questão de gravar um igual a esse e responder diretamente para você. No mais, um beijo no coração de vocês, a gente se vê no próximo vídeo. E eu sou o vendedor. E você? Quem é você? Sou o vendedor! Quem é você? Sou o vendedor! Quem é você? Sou o vendedor! Eeeeee! 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 Obrigado.